E aí, meu povo, mais um vídeo de Maquiando o Cliente. Como sempre, os produtos estarão listados na descrição. Qualquer dúvida, é só conferir lá. Já começo a limpeza. Vou trazer o foco mais em preparação de pele aqui, numa pele negra. Então, pra hidratar, vou usar esse hidratante aí da Make More, que ele veio num brindezinho, por isso que ele tá nesse sachê. E ele é um hidratante mais luminoso. Porém, a luminância dele é umas partículas de glitter, sabe? Então, talvez aí no vídeo não mostre. Mas a gente fica com a pele realmente glitter e nada. Parece que aplicou glitter na cara. Então, assim, pra quem realmente gosta de brilho, não é uma luminância, mas sim glitter puro. Então, eu só uso mesmo em casos específicos. Vou fazer uma neutralização aí nessa área ao redor da boca dela, que é uma área mais esverdeada. Geralmente, em pele negra, tem umas áreas que são mais frias, são mais escuras e são mais esverdeadas nessa área do buço. Então, é interessante. Principalmente se for usar uma base mais levinha, a gente faz essa neutralização. Lembrando que já tem vídeo no canal onde eu explico sobre camuflagem de manchas. Então, qualquer dúvida, vou deixar aí no card. É só conferir depois. E como eu disse a vocês, estou usando um corretivo mais laranja, mais alaranjado. Porém, como a pele dela já tem o subtom alaranjado, ele absorve esse laranja. Fica até parecendo que não é laranja, né? Que é uma cozinha de pele, que é algo assim. Aplique também um pouquinho nas olheiras. Faça uma camada super levinha, porque eu vou vir com outros produtos depois, né? Então, é apenas para neutralizar essas áreas mais frias, para a gente poder vir com a base. De base, eu estou misturando essas duas, porque uma é muito mais sequinha do que a outra, né? E eu estou amando fazer misturinhas com essa base da negra rosa. Misturar elas em bases de alta cobertura, em bases que são um pouquinho mais mate, porque ela vai me entregar esse acabamento um pouquinho mais mais viçoso, tá? Nem muito mate, mas também não muito hidratante. Então, eu estou amando usar elas em misturinhas, assim. Como se fosse para diluir a base, sabe? E vou aplicando aí com o pincel Kabuki por todo o rosto. Eu gosto muito do pincel Kabuki, porque além dele entregar uma cobertura maior, ele também já dá o acabamento, tá? Eu não sinto a necessidade de vir com a esponja e ficar lá. Porém, eu acabo vindo, porque é questão de consciência. Mas eu sempre venho com a esponja no final. Hora do contorno. Para a pele negra, a gente tem que se atentar ao contorno, para não ser um contorno muito acinzentado, dependendo do tom de pele. No caso dela, se eu usasse um contorno muito frio, muito acinzentado, não ia combinar. Como ela tem o subtom de pele quente, o contorno também tem que ser um pouco mais quente, tá? Então, a gente sempre tem que se atentar a isso quando for contornar a pele negra. Olhar o subtom da pessoa e o tom também. Fiz um pouquinho aí no narizinho. Ela me pediu que eu fizesse um pouquinho mais marcadinho. Então, por isso que eu caprichei aí. Lembrando que contorno de nariz, o segredo é deixar essa linha bem marcadinha mesmo. Bora para a iluminação. Começo padrãozinho mesmo, abaixo dos olhos. E, gente, é bem interessante falar para vocês que também a iluminação, a gente tem que saber escolher a cor. Por exemplo, esse corretivo que eu estou usando nela, numa pele branquinha, ia ficar um laranja puro. Mas como eu disse a vocês, como a pele dela já tem o subtom alaranjado, ele absorve o laranja, nela ficou parecendo amarelado. Então, se eu fizesse o contrário, se eu usasse um corretivo que seria amarelado numa pele clara, nela ia ficar branco e ia cinzentar. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Na hora de fazer contorno e iluminação. Porque, às vezes, a gente acerta na base, mas na hora de iluminar ou contornar, a gente acaba errando, deixando essa pele estourada, acinzentada. Então, prestar atenção. Um pouquinho entre as sobrancelhas. Vocês percebem que eu não faço no centro da testa mesmo. Eu faço mais no centro das sobrancelhas, que eu acho que fica muito mais bonito do que se eu iluminasse a testa inteira, né? E com a esponjinha, eu vou esfumando as bordas, né? Da onde eu fiz as marcações. Se eu senti a necessidade de esfumar no centro, né? Do produto, pra expandir um pouquinho, espalhar um pouquinho melhor o produto, eu faço... Bora pro blush. De blush eu vou usar essa cor mais escura dessa paleta, que é bem avermelhadozinho. E também, gente, blush a gente tem que olhar... Tudo é assim, né? A gente tem que olhar o tom da pele, tá? Eu não posso vir com um blush super rosa, aquele rosa mais frio, numa pele negra. Principalmente se for uma pele negra de fundo quente. Porque não vai combinar. Vai ficar muito neon e acinzentar também, né? A gente tem que olhar. Então, geralmente, em pele negra, eu gosto de tons assim, mais avermelhados. Pra selar, tô aplicando o pó. Vou usar um pó também bem amarelinho. Vai estar na descrição. E eu vou usar este pó amarelo somente nas áreas de iluminação. Porque se eu usar esse pó amarelado no rosto inteiro, eu vou deixar esse rosto muito claro, vai acinzentar também. E vice-versa. Se eu usar o pó do tom da pele dela nas áreas de iluminação, eu vou acabar escurecendo essas áreas. Então, eu gosto de fazer o uso de dois pós, independente do tom da pele. A não ser que seja uma pele bem branquinha mesmo. Aí eu acabo usando um pó só pra tudo. Aí eu tô mostrando pra vocês esse mesmo pó amarelo. Porém, eu misturei ele com outro pó mais escuro. Foi o pó da boca rosa, se eu não me engano. Que eu misturei pra poder chegar mais próximo do tom da pele dela. Eu gosto muito de fazer isso com os pós. Por exemplo, se eu tenho uma pele morena, mais amarelada, em vez de eu usar um amarelo puro pra deixar ela igual o Simpson, eu misturo um com um mais clarinho pra poder só ter o fundo amarelado e não o amarelo puro, né? Então, é bem importante a gente ter essa percepção visual das cores, do que precisa. E vou selando aí com um pincel gordão, sem fazer uma camada muito grosseira do produto. E aí vou aplicar iluminador, que eu já me desesperei, porque eu apliquei muito. Ficou muito. Então, eu limpei o pincel e esfumei bastante pra poder, pelo menos, tirar um pouco do excesso. Ficar um pouquinho mais difuso. Eu não gosto daquele iluminador muito gritante. E aqui também é muito importante, tá, gente? Nada de usar um iluminador branco, um iluminador super claro. Use iluminadores mais dourados, mais bronze. E é isso! A nossa pele. Olha só se não ficou maravilhosa. Eu amo. Amo maquiar a pele negra. Bora pros olhos. Gente, aí não gravou. Mas eu já apliquei corretivo e iluminei esse cantinho interno e abaixo da sobrancelha. E agora eu tô vindo com o marronzinho mais neutro pra poder marcar o côncavo, pra poder ser o fundo do esfumado, tá? Lembra que quando a gente aplica o corretivo, essa área tá mais melecadinha. Então, a primeira cor que a gente vai usar é importante. Agora eu venho com esse laranjinha aí. Não é um laranja muito vivo. É um... Um laranja. Um laranja mais suave. E vou aplicar aí também no côncavo. Por isso que eu vim com aquela cor anterior, com aquele marrom mais neutro. Porque se eu vísse direto com esse laranja, ia pigmentar muito. Ia ficar muito intenso. Não é a minha intenção fazer uma maquiagem muito colorida, não. Eu só quero deixar o fundo da maquiagem um pouquinho mais laranja, um pouquinho mais quente. Então, marco aí o côncavo e também no canto externo. Volto com a cor anterior, né? Só pra dar o acabamento. Pra ficar tudo esfumadinho. Agora eu vou vir com esse marrom aí. É um da Vult. É um marrom mais frio, mais escuro. Então, ele vai ser pra quebrar um pouquinho desse colorido. Vai me dar um pouco mais de profundidade. Vou aplicar ele somente no canto externo. Só pra deixar esse cantinho mais escurinho. sem subir demais pra não acabar tapando as cores anteriores. E aí, eu vou aplicar... Olha, gente, que brilho lindo! Esse é um iluminador de rosto. Porém, eu não uso ele no rosto porque ele é muito grosseiro. Ele tem umas partículas de glitter também. Então, no rosto fica muito pesado. Não gosto. Então, eu uso ele mais nos olhos. E olha o efeito que ele dá nos olhos. É lindo demais. Vou deixar na descrição. É um da Mahave. A cor dele. Muito lindo. Então, eu vou aplicando aí na pálpebra móvel. Agora, eu tô vindo com um marrom mais escuro. É um marrom quase preto, sabe? Que ele é bem escurão. E vou com um pincel de precisão aplicar na raiz dos cílios. Como se eu estivesse fazendo um delineado, sabe? Um delineado esfumado. Poderia fazer isso com um delineador em gel também, com um lápis de olho. Mas, no caso aí, eu fiz só com a sombra mesmo. Então, já vai uma opção aí pra dar todo o acabamento. Deixar esse olho mais contornado. Sempre que a gente faz delineados, delineados esfumados, a gente deixa esse olho mais contornado, mais expressivo. E aí, vou aplicar um lápis marrom na linha d'água. Esse lado não mostrou muito, né? Minha mãozão ficou no meio. Na linha d'água e também um pouquinho por fora, tá? Eu não faço muito grosso. Eu gosto mais fininho. Então, eu passo só um pouquinho pra fora, sabe? Não muito. E eu sou viciada em lápis marrom, gente. Eu praticamente abandonei lápis preto. Meu negócio é lápis marrom mesmo, porque ele deixa o olho um pouquinho mais escurinho, mas sem deixar aquilo muito, muito pesado. Mas, quando a cliente pede, eu uso. Com certeza. Vou aplicar os cílios postiços. Levanto bem a pálpebra dela pra poder encaixar aí na raiz direitinho. O modelo de cílios que eu tô usando é o X08. Sobrancelha. Tô usando pastinha. A sobrancelha dela já é bem feitinha, como vocês podem ver. Então, eu só vou intensificar mesmo. Deixar um pouquinho mais delimitado o desenho, né? Mas sem exagerar demais. Tô aplicando máscara de cílios embaixo. Em cima, eu geralmente faço com delineador em gel. E bora pro batom. Ela me pediu uma boca assim, mais de gringa, sabe? Lábios mais contornados. Então, eu tô com aquele mesmo lápis marrom, sabe? Que eu usei nos olhos. Depois, eu vou contornar os lábios dela. Aqui, eu tenho que ser bem ligeira, porque é aplicar e já vim com cotonete pra esfumar, porque como é lápis de olho, seca bem rápido. Então, eu não posso perder tempo aí. Então, depois de fazer isso, eu aplico em cima e faço o mesmo processo. E tô aplicando um glóizinho mais transparente. E... E... E é isso. Olha só esse resultado, minha gente. Já quero muito saber o que é que você achou. Comenta aqui pra mim. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos, tá certo? Vou deixar até sugestão de vídeo pra quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal. E é isso. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.